Música Olá meus queridos, estamos nesse momento aqui no bairro de Tucuns em Arrançandos Busos Onde a prefeitura de Busos estará entregando para a população busiana mais uma quadra Mas é a idealização de um sonho para a população E nós da TV Busos estará mostrando tudo para você Jonathan Marques, tvbusos.com, canal 10 Música Senhoras e senhores, boa noite É uma honra recebê-los Nova praça de Tucuns Totalmente reformada A praça que contava com quadra de areia Agora serve aos moradores com quadra poliesportiva de cimento Cercada por alambrado e pela por cima Para evitar a saída de bola Gerando mais conforto e segurança para as famílias Que curtem seu tempo de lazer na praça A prefeitura ampliou a área de calçadas Plantou grama na área dos brinquedos infantis Que também foi totalmente reformada e recuperada A praça também recebeu bancos novos e mesinhas de madeira A nova praça de Tucuns É inaugurada hoje, dia 6 de maio Parabéns, Búzios Parabéns, Tucuns Tenho a honra de convidar à frente O excelentíssimo senhor prefeito Doutor André Granado Nogueira da Gama Gostaríamos de convidar todo o seu secretariado Todos os secretários presentes Subsecretários Que ficassem ao lado do prefeito, por gentileza Todos os secretários Gostaríamos de convidar os vereadores presentes Lideranças locais Por gentileza, todos ao lado do prefeito Gostaríamos de convidar o presidente da Associação de Moradores de Tucuns Seu Márcio Onde está o presidente da Associação de Moradores? Márcio Obrigado, Márcio Fica ao lado do prefeito aqui, por gentileza Presidente da Associação de Moradores Demais lideranças que estão presentes Seu Anderleã da Associação de Vila Verde Presidente de Associações Lideranças Esteja aqui ao lado do prefeito Vereadores Vereadores, quem é o vereador? Orielzinho está presente Vereador Uriel É uma honra para o governo municipal Recebê-los nesta noite de festa Esta noite com certeza Muito importante para a nossa cidade Para a localidade de Tucuns Agradecemos a presença de todos vocês Gostaríamos de pedir Em posição de respeito Vamos à execução Do Hino Nacional Brasileiro É uma honra para o governo municipal O Vila do Ipiranga, as margens plásticas De um povo herói curado, returbante E o sol da liberdade, raios fúrgitos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor, desta igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio o nosso peito, a própria morte Ó pátria, a pátria, o ladrão, salve salve Brasil, um sonho interso, um maio vívido De amor e de esperança a terra cresce Se em teu famoso céu desone límpido Na imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza Que as velhas fortes, pátria do Colombo De teus flores, que as águas de salve Terra adorada Entre outras mil, é pro Brasil, ó pátria amada Dos filhos desses sólhos, mano gentil Pátria amada, Brasil Não venha, verdade? Porque as velhas fortes, pátria amada, Brasil Até excepto lá, depois da outra Además, trous achou muito pobre Música Música Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério. Mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas. Porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Música Recentemente, o Centro de Fisioterapia da Rasa. O Centro de Fisioterapia da Rasa também está muito bonito. Já está atendendo a comunidade da Rasa. Então, nós gostaríamos de pedir a todos. Fiquem atentos nas nossas inaugurações. O governo municipal, com certeza, está trabalhando. Trabalhando para o Mapuzios melhor. No dia 13 de maio, nós teremos a inauguração da Praça da Ferradura. Uma grande obra que será inaugurada dia 13 de maio. Dia 20 de maio, o governo municipal vai inaugurar a quadra poliesportiva da Bahia Formosa. 20 de maio. Dia 22 de maio, a revitalização da escola municipal Darcy Ribeiro. Uma excelente obra está sendo realizada na escola Darcy Ribeiro. E dia 27 de maio, estaremos inaugurando em Sem Braças. Nossas inaugurações é sempre depois das 5 horas, depois do expediente. Então, todos estão convidados, atentos para essas datas. 13 de maio, 20 de maio, 22 de maio e 27 de maio. Tá bom? Agradecemos o carinho e a atenção de todos os senhores. Eu gostaria agora de passar o microfone ao presidente da Associação de Moradores. Cadê o nosso amigo Márcio? Márcio está com a oportunidade, Márcio. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado a todos. Tem até um pouco de vergonha aqui, prefeito. Todo mundo, só estrela que perde mim aqui. Me dá muito pra falar primeiro aqui, todo mundo. Olha, primeiro, eu quero agradecer ao prefeito pela nossa coragem de querer nos ajudar na questão de melhorar o nosso bairro. Porque você pode saber, eu tenho certeza, nosso bairro aqui é expressão de voto. É um bairro pequeno. Então, assim, tem muita dificuldade, às vezes, com os governos anteriores, questão de melhorar o nosso bairro. Porque, assim, cada porra tem pouco voto, fazer o que lá? Então, assim, quando foi a doutora André, que no ano passado, no governo passado, eu tenho parte do outro governo, com as associações que eu fazia parte. Apesar, pessoal, eu tomo duas associações no bairro hoje. Essa que eu estou agora, ela é totalmente diferente da antiga. Porque nós estamos em área ambiental, é questão de ideia. Então, eu estou até comendo nosso documento com a nova legislação. Então, é preciso ter uma segunda associação no bairro em questão da área ambiental. Só pra agradecer, prefeito. Então, eu quero agradecer ao prefeito que ele acreditou muito em nossa comunidade. Porque eu não estou aqui sozinho. Atrás de mim tem um batalhão, atrás de mim, só me envolvendo lá fora. Se eu errar aqui, eu estou ferrado. Então, eu quero agradecer ao que está lá fora me ouvindo, prefeito. Que está me apoiando em questão dessa conversa nossa aqui hoje aqui. Com esse bem feito que o senhor fez aqui pra gente. E quero agradecer também o senhor de coração. Porque o senhor acreditou no nosso bar. Volto a dizer, é um bar de expressão pouca em questão de voto, né? Que aqui em município, assim, eu só vejo onde tem voto, poder atuar. Então, o senhor está de parabéns. O senhor acreditou na nossa comunidade, que é uma comunidade pequena. Mas está crescendo, está com muita fé no senhor. Sei que tem alguns obstáculos aí que todo lado tem. Até naquela associação do bairro também tem. Então, eu acredito muito que o senhor vai ter mais potencial pra frente. Queremos continuar nessa amizade nossa com os senhores, com os seus secretários aqui. O senhor Robinho está cansado de viver na nossa secretária. Não pode nem viver mais. O nosso Miguel também é uma pessoa que nos ajudou muito na comunidade também aqui. Temos o Francisco Neve, que é um irmãozão de coração. Está sempre nos ajudando. Eu falo com ele e falo com o senhor Rápido. Quer dizer, tem essa afinidade com a nossa Cláudia, que aí também é uma parceira muito forte da comunidade. O Bastinho, que vai ser nosso novo professor de jiu-jitsu aqui, prefeito. Eu quero agradecer o senhor por isso acontecer no nosso bar. Então, a garotada é o seguinte. A partir da semana que vem, nós vamos conversar com o Bastinho. Vamos ter uma aula de jiu-jitsu aqui à noite pra vocês. Pode ser, molequeiro da rua, né? Porque a droga está muito forte. E isso é um pequeno passo. Vamos ter aula para os idosos também. Estamos correndo atrás ainda. Ainda não é oficial ainda, mas a aula de jiu-jitsu já é oficial. Agora, a aula para o terceira idade, estamos tentando correr atrás pra finalizar esses acordos com a nossa parceria. Vamos ter aula de informática também pra terceira idade também na nossa comunidade. Isso é devagar, gente. Então, um passo de cada vez. Então, fica torcendo que tudo dá certo. Não pode torcer contas. Não dá tudo errado. Então, mais uma vez, quero agradecer ao prefeito por estar aqui. Vamos cortar a palavra porque eu começo a falar muito e daqui a pouco ninguém fala. Então, quero agradecer ao prefeito de novo. Muito obrigado por ter vindo aqui e dar essa força pra gente. Em nome de toda a comunidade, agradeço o senhor de coração. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. O governo municipal está à disposição do senhor, toda a comunidade. A prefeitura está de portas abertas pra todos vocês, pras suas reivindicações, para os elogios. O governo municipal, com certeza, atenderá a todos. Tá bom? Fará uso da palavra, neste momento, o subsecretário de esporte, Ricardo Braga, mais conhecido como Cacado. Vai representar todo o secretariado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu vim do governo passado e queria falar aqui, todo mundo conhece, sabe que sou primo do Mirim. Foi um prazer muito grande, André, me chamar pra continuar na pasta do Esporte Náutico. E eu quero falar que, realmente, foi uma vergonha que nós passamos no ano passado, pois tínhamos 15 pranchas de ser, eu era coordenador também da escolha de ser, e nunca fui pra água essas pranchas. Compraram material de roupa de boate pras crianças, pra rede municipal, e nunca foi chegado. É lamentável o que fala do nosso prefeito André Granado, meu amigo pessoal, e o cara que cuidou dos meus avós, dos meus filhos. Tenho um respeito muito grande por ele, como pessoa, como ser humano. E hoje em dia eu estou, realmente, do lado dele aqui, correndo atrás pra que possamos fazer, realmente, muito pelas crianças, porque o esporte muda muito numa criança. E todos que são pais aqui, mães, sabem que realmente é importante a criança estar ligada na escola, com seus professores, a educação realmente é uma coisa muito importante pra essa garotada. E o esporte, ele vai lapidando as crianças de uma maneira realmente importantíssima. E eu, como sou esportista a minha vida inteira, graças a Deus, eu fico até um pouco comovido, hoje que as professoras passam nas escolas, com filhos realmente, que os pais deixam, querem que os professores façam tudo pelas crianças. E, dentro de casa, realmente, essas crianças, me desculpe a expressão, mas são uns pestinhos, né? E a responsabilidade fica toda com os professores. É uma pena isso. Temos que dar exemplo dentro de casa e não deixar que os professores acabam sendo, tipo, pais e mães dessas crianças. Prefeito, é realmente um prazer. Hoje, realmente, a escolha está funcionando, graças a Deus, né? Como eu estava falando antes, o governo passado acabou que não houve nenhum material de surf sendo envolvido ali na praia de Jeribá. E, até na época, o secretário Tiago, eu chamei ele pra conhecer a secretaria e passar tudo que nós tínhamos ali, pra que ele poderia usufruir daquilo que quando ele chegou, que assumiu a secretaria de esporte, não havia uma prancha sequer dentro da secretaria. E eu, como surfista, fui o único que não levei o prancha pra casa. Porque eu falei pras pessoas, olha, isso aqui pertence à população, isso é dinheiro público. Ou seja, se vocês querem prancha, comprem e não levem da população. Então, me desculpa, eu não sou de falar muito, mas é um prazer estar aqui falando isso que realmente vocês não sabiam. Boa noite a todos. Obrigado, secretário Cacado. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra, engenheiro, pessoa boa, secretário de obras, doutor Paulo Abranches. Grande secretário, doutor Paulo. Obrigado, secretário, boa noite. Não sou de falar muito, vocês sabem, mas gostaria de agradecer a presença de todos, presença da minha família aqui também. Agradecer ao prefeito André pelo apoio que nos dá pro nosso trabalho. Trabalhamos muito, são muitas obras em andamento e chega no fim do dia a gente pensa que não fez nada, porque é muita coisa pra se fazer. E chega um momento desse, de uma inauguração, a gente recebe uma injeção de ânimo pra que a gente possa continuar e continuar cada vez mais pra poder atender a população desse município que eu amo. Que eu sou, graças a Deus, cidadão brusiano, com muito orgulho e que é conquistado de brusa, de engenheiro, conquistado da cidade. Isso me honra muito ser brusiano de coração, minha filha brusiana, que tá ali comigo, minha esposa. E essa inauguração, qualquer uma delas, como foi de São José e como tá sendo essa, faz com que a gente se renove. Eu me renovo a cada dia, pra que a gente possa cada vez mais entregar obras de qualidade pra nossa população. E agradeço ao prefeito pelo apoio que ele dá, não só a minha secretaria, a todas e os nossos amigos, colegas secretários. Muito obrigado. A pressão nem fala, né? A cobrança é muito grande. Então, às seis horas da manhã, a gente já tá conversando e conversando sobre o trabalho. Cara, eu agradeço muito, muito a presença de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Paulo Abranjo, secretário principal de obras. A gente dá a presença do gato na festa. Acabou a areia, não tem mais areia aqui, gatinho. Mas também nós não poderíamos deixar de fazer um agradecimento especial. É claro que para uma inauguração, são muitas pessoas envolvidas, secretarias, etc. É a questão do processo, enfim, todas as secretarias, elas são importantes na inauguração do governo. Nós agradecemos também a Secretaria de Serviços Públicos, secretário Miguel, a toda a sua equipe pelo empenho. Enfim, todos são importantes para o governo, tá bom? Oi, Robinho. Pastor Valmir está presente. Edson, pastor Edson também. Chega pra cá, pastor Edson. Obrigado aí pela presença de todos. Para uso da palavra, vereador Uriel. Senhor prefeito, moradores de Tucunhas, moradores de Búzios, visitantes, secretários, amigos, Edson, Nobre. E boa noite a todos. Primeiramente, a gente tem que agradecer sempre a Deus, com mais oportunidade, prefeito, de atender essa população. De atender essas crianças, que muito das vezes, eu digo que tem certas, político, que no quintal dele não tem areia. Mas dentro das escolas tem areia, quadra de areia, muitas vezes, sem condições nenhuma, junto com as crianças, os animais também. Então, uma falta de respeito muito grande com essa população. Eu estava até falando com alguns amigos daqui de Tucunhas, que quando nós fizemos uma caminhada pela cidade, na luta política, muitos não acreditavam no nosso trabalho, e a gente com muita fé, de mostrar a nossa competência e fazer de uma cidade diferente. Nós temos que ser diferentes. Nós não podemos usar o argumento porque o outro governo foi ruim, que nós podemos ser mais ou menos. Nós temos que ser melhor, nós temos que ser diferentes. E isso, eu concordo, Cacaba, que você está aqui pela sua competência. Porque o nosso prefeito não escolhe lado partidário, escolhe competência, escolhe pessoas que queiram contribuir e se dedicar e cortar a própria carne para atender essa população. Então, quando nós olhamos para uma criança dessa, nós temos que ter muita gana e ajudar o nosso prefeito a erguer nessa cidade que ficou há muito tempo sem o olhar do poder público, um olhar com amor. Então, senhor prefeito, nós tivemos um momento de muita pancada, de muitas pessoas não acreditar no nosso trabalho. Mas o nosso trabalho é de seriedade, porque o nosso trabalho não foi de promessa. Nosso trabalho foi de regaçar a manga e fazer essa cidade diferente. E isso está fazendo a diferença porque, vossa excelência, já começou com Bahia Formosa. Tem a 1 e a 2. A 2 é do lado das pessoas bem-sucedidas. A 1 é do lado que não foi-se emancipada pelo nosso município. É a que foi esquecida. Mas uma das primeiras obras, como erguer a cidade. Erguendo com Bahia Formosa, erguendo com Tucuiz, com Vila Verde, Boa Vista. Isso sim, gente, é inclusão social. Quando nós separamos do pórtico para lá, nós criamos uma guerra política, onde o primo brigava com o irmão, o irmão brigava com o pai. E isso nós mudamos agora com o trabalho do doutor Anel. Sempre acreditei em você e vou estar acreditando. Não fico em cima do muro. Estarei brigando até o final, porque eu acredito no seu trabalho e acredito que nós podemos fazer uma cidade bem melhor para atender a nossa criança, nosso jovem e o nosso pessoal da terceira idade. Um beijo no coração. Não se esqueça, vocês vão ficar cansados de tanta obra. Mas não é promessa, vai ser realizado. Um abraço no coração de vocês. Parabéns a todos os secretários. Parabéns pelo empenho de todos. Nós somos uma equipe. Prefeito é você. Nós somos seguidores. Estaremos sempre juntos, doutor. Com o objetivo de dar uma qualidade de vida à nossa população. Muito obrigado. A tecnologia transforma uma sala de aula. Transforma o improvável em possível. Transforma o observar em viver. Transforma conteúdo em interesse para o aluno. Transforma o conhecimento em desenvolvimento. Transforma a educação em parte de você. Positivo Tecnologia Educacional. Ajuda você a transformar o ensinar em aprender. Tenho a honra de passar o microfone ao chefe do Poder Executivo, prefeito de Búzios, prefeito de todos, doutor André Granado. Boa noite a todos. Boa noite, nossos secretários. Boa noite, representantes do Legislativo presente. Uriel, vereador Uriel. Vereador Messias. Nossos companheiros aqui, Valmir Nobre, Assis, Edson Monteiro. Todos os outros, Edivaldo, Chocolat, Pastor Valmir. Todos aqueles parceiros, todos os funcionários da secretaria. Nossos representantes aqui da Associação de Moradores de Vila Verde, Wanderlian. O nosso representante da Associação de Moradores de Tupões, o Márcio, que nos procurava. E, acima de tudo, muito obrigado a todos vocês que, depois do expediente, vocês moradores, vocês da população, se propuseram a vir aqui testemunhar. Como eu coloquei hoje, venho aqui testemunhar o que nós estamos fazendo. O que nós, todos, juntos, estamos fazendo. Não é o prefeito que está fazendo. É uma vontade, é um grupo, né? É todo um empenho, toda uma dedicação de cada um de vocês que trabalham na Prefeitura, do presidente da Associação que vai lá reivindicar, dos componentes da Associação que vão lá reivindicar, de cada um que contribui para que a gente vá atendendo as demandas da nossa sociedade. Esse é o dever do Poder Executivo, é estar atuando para atender as prioridades que a população entende que são mais importantes para o seu bairro. Não aquelas prioridades que interessam a grupos ou que interessam ao próprio prefeito, né? Às vezes está realizando. Como o Cacado comentou, que foram compradas as pranchas, mas nunca foram colocadas em uso, nunca foram colocadas em prática. Mas, Cacado, a gente se comprometeu durante a campanha que nós não íamos falar de passado, nós não íamos dar desculpas do que a gente recebeu. Nós sabemos o que nós recebemos. Nós hoje estamos criando uma prefeitura. Nós sabemos a dificuldade que estamos passando, né? Tampouco, Márcio, nós vamos fazer obras com a única intenção de receber votos. Nós atendemos a seres humanos. Nós não atendemos aonde tiver ser humano, nós vamos estar juntos. É igual aquele hino que tem, aonde estiver, estarei. Aonde vocês estiverem, eu estarei. Aquele é o melhor time do mundo. Então, gente, parabéns para toda a comunidade. Obrigado pelo carinho de cada um de vocês. A compreensão, né? A gente está aí, enquanto alguns estão por aí caminhando, fazendo promessa daquilo que nunca cumpriram. É uma contradição muito grande. Porque esses que estão hoje aí caminhando, fazendo promessa, já tiveram oportunidade. Estão prometendo o quê? Enquanto eles ficam aí o dia inteiro, fazendo promessa do que nunca cumpriram, nós estamos trabalhando. Todo mundo aqui trabalhando. Ontem, gente, ontem foram quase cinco horas de reunião. Ontem foram quase cinco horas de reunião com os nossos secretários, só com palavras amáveis, como sempre. Pelo contrário, começamos a reunião com muito desabafo, como acontece em qualquer família. O que nós estamos construindo aqui é uma família. E essa família tem que estar crescendo a cada dia. Tem que ter esse entendimento. E só dessa forma vamos mudar o município, independente de qual prefeito seja. Só vai acontecer isso se cada um entender que todo mundo tem que dar essa contribuição. Todo mundo tem que trabalhar para dar certo. Não pode só trabalhar para dar certo se o prefeito for aquele que agrada a ele ou se for do partido dele, se for aquele que dá bifinho para ele. É esse, prefeito! Seja bem-vindo também. Vem para cá. Vem para cá, Samuel da Baque. Vem para cá também, representando aí a Associação Irmã Dois de Velibá e o José Gonçalves. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, tá? É isso aí. Então, gente, nós estamos aí no meio do caminho. Nós vivemos um momento hoje muito delicado no nosso município. Nós estamos no meio do caminho. Olhamos para trás e vemos o assistencialismo barato, o povo se rastejando atrás de uma migalha e olhamos para frente a oportunidade, o povo podendo caminhar com as suas pernas, não ter que pedir favor por mais nada pelos seus direitos. Nós estamos no meio do caminho. E cada um de vocês vai decidir o que vocês querem para a vida de vocês, o que vocês querem para essa cidade. Nós estamos demonstrando o respeito que nós temos a vocês. E cada dia nós vamos estar inaugurando uma nova obra. Em cada barra dessa cidade nós temos obras. E vamos continuar fazendo. Hoje eu saio da minha casa, fiquei acordado de três às quatro e meia da manhã. Algumas pessoas, como a Raquel, ficou conversando comigo pelo WhatsApp, a gente conversando alguns assuntos de saúde, da saúde. Seis horas a gente já estava indo para o Rio de Janeiro. Cheguei agora do Rio de Janeiro, passei na prefeitura, assinei os documentos e estamos aqui. Se depender do meu esforço, do meu trabalho, do meu compromisso, do meu respeito a vocês, nós vamos inaugurar não só 50, mas vamos inaugurar 100. Muito obrigado. Foi pra mim. Foi pra mim. Estamos aqui agora neste momento com o excelentíssimo prefeito doutor André Granado, onde está mais uma vez aqui inaugurando uma de suas obras para a população brusiana. Prefeito doutor André Granado, entre todas as obras que nós estamos acompanhando, essa é mais uma entrega, uma realização para a população. Como o senhor, no cargo de prefeito, se sente? Muito feliz, muito alegre ver essa criançada toda aí, feliz por ter agora um lugar em condições adequadas para eles estarem treinando, para eles estarem se divertindo, se distraindo. Então, esse é o dever do Poder Público, estar cumprindo a sua obrigação de atender as demandas da comunidade. Então, foi solicitado por eles que a gente fizesse aqui uma quadra para que eles pudessem jogar bola, para que eles pudessem gastar suas energias com coisas construtivas, com coisas boas. Então, o esporte é uma das grandes ferramentas para a gente reduzir drasticamente a busca por algum tipo de aventura que acontece com o álcool, com a droga, como a gente vê hoje, um índice altíssimo e então o esporte, essa quadra funciona como a clínica do independente químico, porque ocupa as crianças, ocupa os adolescentes, ocupa os jovens que, enquanto estão aqui, estão deixando de, de repente, estar cedendo aos oportunistas, a oportunidade de estar se envolvendo com substâncias, com prostituição, com outras situações, discriminalidade, então, é uma obra simples, mas muito importante, como várias que nós vamos estar inaugurando, mais de 50 obras até o final do ano. E o que a população buziana ainda pode esperar do seu mandato? Muito trabalho, muito respeito, muita dedicação, muito comprometimento, muito compromisso, cada vez mais. Já quer deixar algum recado para a população que está te vendo nesse momento? que podem continuar confiando que nós vamos estar correspondendo às expectativas. Nós não vamos parar de buscar todo dia estar nos aproximando daquilo que a população espera da gente. O senhor tem uma frase que diz que não pode decepcionar quem confiou o senhor no voto. O senhor pode nos dizer sobre isso? Exatamente. A gente não pode, eu jamais trairei a quem confiou em mim. Exatamente. Muito obrigado, prefeito. Obrigado. Jonathan Marques, rebusos.com, canal 10. Então, nesse momento estamos com o nosso pequeno Júlio Cessa, que é um dos nossos participantes, né, do time de futebol de 100 braços. E ele está dizendo para nós, ele tem 11 anos, está dizendo para nós como que é o sentimento da prefeitura que está entregando mais essa quadra para o dispositivo para vocês. É uma expectativa muito boa, nós estaremos, é muito bom isso para o futebol aqui no Brasil, de busas aqui, que a gente vai estar praticando futebol, vamos estar sentindo a vontade aqui, eu acho muito bom praticando, né, esporte, que isso é excelente. Qual é o seu sonho? Ser jogador de futebol profissional. E essa quadra pode te ajudar? Com certeza, a gente praticando futebol aqui, fazemos amistosos jogos e muito bom. Você quer falar alguma coisa para o prefeito? Quero falar, dedicar um bom trabalho, boa sorte, e que ele fique muitos mais anos aí e parabéns. Obrigado, Júlio César. Obrigada. Jonathan Marques, sejavuzos.com, canal 10. Música E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto